Uma relíquia de trás sagrada? Ah, peraí. É só um desses. Eu sempre encontro coisas desse tipo, hein, Jacu? Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. É só um desses. Ah, peraí. 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 Nunca pensei que teria que fazer isso de novo. Qual é o objetivo? Esse resultado é positivo. Isso vai me render umas boas porções. Não, não, não. Não, não, não. Isso virá me ser. O que é isso? Hum, isso deve valer alguns créditos. Esse resultado é positivo. Estou sentindo... Uma relíquia de trás sagrada? Ah, espera aí. 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 Não por isso Não por isso Não por isso Deve sermos Foi uma malha oficina Deve ser ver Não por isso Não por isso Serviço de transporte intraplanetário Levamos você até o... Quer saber onde encontrar a obsidiana? Tem um sujeito em Mosespa que se diz um especialista em minérios Talvez ele saiba Acho que ele fica perto da loja de sucata do ato Você me trouxe aqui pra quê? Pra isso? Ah, mas eu vou o quê? Obsidiana? Claro, já ouvi falar É um negócio que eles mineram em Lustafar, né? Se for pra lá, cuidado Soube que as coisas lá ficam meio... Derretivas Recebi uma atualização desde a última vez em que você verificou, viu? Se está procurando obsidiana, você veio ao lugar certo Nós a mineramos bem aqui Só não levem demais Alguns de nós tem cotas a bater, sabe como é? Pegadinho 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Pagamento recebido. Esse resultado é positivo. Vamos salvar o mundo. Desculpa, isso soa ridículo. Minha irmã adoraria isso. Não acredito que isso é meu. Não acredito que isso é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Ah! 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 Oh! Vem ao ful e porcuna, para encama porcuna cu! Vem ao ful e porcuna! Porcuna cu ala donsita pa e a no oma! Cacho ma asti! Stira greci! Ah! 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 Awesome! Ah! Oh! Ah! Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau.